Mostra a importância dos filhos e da família na sua vida, você deixou muito claro ali. Como que você vê, Ronaldo, essa questão do legado que a gente deixa neste mundo? A gente está aqui num evento na APAS, olha quanta gente aqui que lida com um assunto muito importante, que é a sustentabilidade, por exemplo. Aliás, eu fiquei impressionado de ver os números, de quantos saquinhos de supermercado em São Paulo, em um mês, usa coisa de bilhões de saquinhos, dois bilhões de saquinhos de supermercado. A gente está vendo agora um movimento muito importante da conscientização e de uma transição, não é uma coisa que vai se implantar rapidamente, mas de uma transição da gente usar aquelas sacolas não descartáveis nos supermercados. Como que você vê um assunto como esse, Ronaldo? Eu acho muito importante a gente começar por nós mesmos. A gente está sempre esperando muito de governo, a gente espera muito do próximo, mas a gente tem que começar pela gente mesmo. no supermercado, a compra que você for fazer, faça com a bolsa retornável, a bolsa de banco, a bolsa de casa, o carrinho da feira. E assim a gente começa a melhorar o nosso país, porque você vê que cada vez que chove, tem uma tragédia, famílias sendo interrompidas e por descuido nosso. E a gente não faz uma ligação, eu acho que é curioso isso, o que o Ronaldo está apontando, a gente não faz uma ligação da nossa ação de usar tanto plástico e tal, com a enchente que depois prejudica a gente, chegaram ao trabalho, tantas vidas, tantos prejuízos, pessoas que perdem tudo na vida. A velocidade de uma elegância também, eu diria, você soube ter a sua decisão, se retirar num momento delicado, que realmente estava muito difícil ali para você continuar. Eu acredito que inclusive a torcida te apoiou, percebeu a dificuldade que você tinha. E conta agora então, como que você, você está numa velocidade impressionante de agenda, inclusive, me parece que você está com a vida mais agitada do que antes, como que, como é que está essa história da sua, sua vida de empresário nanai? É, está ótimo, eu estou, como sempre, estou aprendendo muito, dedicando muito, reclamava que não tinha sábado e domingo, carnaval, carnaval eu tive alguns, anos, ano novo, enfim, essas datas, né? E agora com a sua vida de empresário, já entramos em algumas concorrências, que eu tinha que ficar sábado e domingo fechando os projetos, e, enfim, a rotina está trabalhando mais que antes e ganhando menos. Olha, pessoal, o Ronaldo usa uma palavra com muita frequência, que para mim é uma fonte de muita inspiração. Toda vez que ele vai falar, ele fala assim, eu aprendi muito, um cara deste nível de reconhecimento mundial, para mim é uma lição de que a gente está nessa vida... Mas não acabou não, não acabou não, acabou não, acabou não. Não acabou não, acabou não. Agora tem um momento muito legal, que é a gente poder ouvir algumas perguntas de vocês. E a minha, e certamente de todos que estamos aqui nesse momento, meu nome é Célia, Célia Leão, eu sou assessora direta da APAS, do meu querido presidente aqui, de toda a diretoria, sou assessora na Assembleia Legislativa, como parlamentar estadual, e o nosso serviço é exatamente isso que você faz na sua vida, o serviço e o servir de cada um de nós. E aí, da tua fala, quero fazer muito breve a minha pergunta, eu queria falar de política com você, queria falar de fé, de Deus, o que o saber que você pensa, enfim, de um monte de coisa que certamente você tem a nos ensinar também a nos passar, mas o tempo é curto. Então vou pegar um enfoque só, que é a cunha minha, e certamente dos milhões de brasileiros que amam futebol, aliás, acho que os 200 milhões de brasileiros, senão não é brasileiro, se não amar futebol. Quando vocês estão jogando, de técnica e louco todos temos um pouco, né? Isso não tem jeito. Então todo mundo dá palpite. Mas tá jogando ruim, os palavrões eu não vou repetir aqui, né? Porque todo mundo lembra da mãe dos jogadores o tempo todo. Mas a gente fica na agonia, na angústia de por quê? Põe a bola no pé e vai embora, faz o gol. É só fazer gol, né? Essa é a nossa angústia. Só fazer isso. É só fazer gol. Essa é a nossa angústia. E aí eu fico pensando, e essa é a pergunta, você dentro do campo, líder como é, um grande herói em todos os sentidos da sua vida, pulando o mundo lá na estação do trem, e seu Ronaldo hoje mundial reconhecido, e mais que reconhecido, acho que mais gostoso, você se amar como você é. Como é que essa história de você no campo, saber que depende de você, de você ou dos 10 outros, uma partida de futebol para ganhar, ou para ter o campeonato brasileiro, o mundial, seja qual for, ou uma partida comum. Aquela torcida, vou pegar o exemplo do Tupacuibu, lotado com 60 mil pessoas, gritando, e no fim não ganha a partida. Além do quê? O salário, tudo aquilo que representa na vida de vocês. Como é que vocês saem de campo, olhando para aquela plateia maravilhosa, você pode chamar de plateia torcida, e sabendo que eles estão tristes, chorando, brigando, e acessam, lamentavelmente, até a violência, algumas mortes, que isso não tem a ver com vocês diretamente. É o mau preparo que dizia as pessoas. Mas por que você sai do campo, quando não consegue deixar a sua vida feliz, quando eles esperam? Um beijo no teu coração. Eu quero dizer que eu amo você, e esse amor, e tenho certeza que é da saudade a todos. Obrigada. Obrigada. Bom, o que poucos acham, talvez, quando o time está mal, perde, tem uma minoria que acha que a gente perde de sacanagem, perdeu porque quis, está de má vontade. A gente, muitas vezes, perde porque o adversário foi superior, foi melhor do que você, e a gente tem que aceitar. Nós, jogadores, somos os que mais sofremos com a derrota. Porque sabemos da responsabilidade que nós temos diante da nossa torcida. Sabemos que aquilo, para muitos, para a grande maioria, representa realmente a felicidade. E o futebol tem esse poder mágico de mover a multidão. Mas nós sabemos que essa é a responsabilidade.